Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais um vídeo pro meu canal, gente. Hoje eu vou contar minha experiência com esse shampoo da Probelly. Gente, esse shampoo aqui promete ajudar no crescimento do cabelo. Eu nunca tinha usado essa marca. Shampoo Probelly mais crescimento, queratina, óleo de coco, extrato de bambu. Eu gostei desse shampoo porque ele não ressecou meu cabelo, tá gente? Pra quem tem um cabelo assim louro, descolorido, ele é muito bom e ele também é muito cheiroso. Me acompanha aqui, gente, sabe a luta que eu estou pra recuperar meu cabelo, tá gente? Porque recentemente, um mês, eu descolorei ele todo, descolorei a minha raiz e pintei, tá gente? Inclusive, já tem videozinho aqui dele, pra quem não viu. E agora eu tô recuperando, tá gente? Já tá com a aparência bem melhor porque ele estava assim mais ressecado, tá? Mas aí com os cuidados, gente, ele vem se recuperando bem, tá gente? Esse shampoo, ele ajudou porque imagina só, gente, um cabelo descolorido E quando você lava, vira aquela palha seca, porque tem shampoo que faz isso, né? Não sei se vocês já usaram, eu já usei vários do creche do cabelo, uma palha seca, mas esse aqui, gente, é maravilhoso pra isso. Não deixa o cabelo ressecado, ele é muito cremoso, muito cheiroso. Então eu gostei demais. Pessoal, se vocês querem saber se ele ajudou no crescimento do meu cabelo, então esse é o tamanho aqui da minha raiz. Vou mostrar mais de pertinho. É o tanto que ele cresceu em um mês, tá gente? Minha raiz, ela cresce aí mais ou menos entre um centímetro a um centímetro e meio. Então eu achei que não cresceu assim nada mais do que o normal, tá gente? Eu achei que assim, o meu crescimento não ajudou em nada, tá? Eu achei que meu cabelo cresceu normal, que cresce já por mês. Vou mostrar aqui bem pertinho, olha gente, ó. Cresceu aí mais ou menos um dedo, um dedo e meio, tá gente? Eu não sei quantos centímetros tem esse dedo aqui, mas eu acredito que aqui tem mais de um centímetro, talvez um centímetro e meio. Então eu achei assim, gente, que não fez nenhuma diferença assim no crescimento não. Meu cabelo já cresce não. Sincera, pro crescimento eu não vi nenhuma diferença. Meu cabelo já cresce isso por mês, tá? Já é o normal dele. Não alterou em nada. Eu só gostei mesmo porque ele não ressecou meu cabelo. E é bastante cheiroso. Eu não sei se eu compraria de novo até pelo preço, tá gente? O preço dele não achei assim, meio baratinho não. Sorte que ele tava numa promoção e como a vendedora fez assim, uma propaganda muito boa dele, eu resolvi comprar. E essa marca aí, ela não é a marca ruim não, tá gente? Essa marca parece uma marca boa, tá? Então eu resolvi experimentar, mas assim, sobre o crescimento mesmo não vi nenhuma diferença não, tá gente? Eu achei assim que... Meu cabelo cresceu normal mesmo de um mês. Pra quem viu o videozinho que eu descolori do meu cabelo e pintando, tá? Então sabe a diferença, ó, que eu descolori aqui, bem na raizinha mesmo. E foi isso que cresceu. E foi isso que cresceu durante um mês, tá gente? Nada mais do que o normal. Então assim, pra mim esse shampoo não deu resultado sobre o crescimento. Então eu uso aqui essa marca, você quer saber que já usou e teve assim um bom resultado assim sobre o crescimento do cabelo, se ajudou ou não. Que pra mim não achei nenhuma diferença não. Não cresceu nada mais do que o normal. Eu só gostei mesmo pelo fato, que eu falei aqui e vou dizer tudo, que não deixou meu cabelo ressecado. Isso foi muito, muito bom. Eu gostei demais disso, tá gente? Porque nem toda vida que eu encontro o shampoo que deixa que não deixa meu cabelo assim ressecado. Porque tem alguns que deixa assim muito ressecado. E esse aqui me surpreendeu assim nessa parte assim, tá gente? Mas eu esperava assim que ele tenha ajudado no crescimento. Porque eu sou uma louca, tá gente? Eu corto meu cabelo e depois eu quero que ele cresça de novo. E quando ele cresce eu corto, eu quero que ele curte. Eu não quero agora, gente. Agora eu vou deixar crescer e vou estar usando o nosso produtinho aí pra ver. E vou estar postando aqui pra vocês te acompanhando. Quem quiser entrar aí no projeto Rabuzé junto comigo. Vamos junto aí, aproveita e curta esse vídeo aí comigo, tá gente? Então pessoal, é isso. Isso é muita enrolação. Foi a minha experiência com esse shampoo, foi isso. Não ajudou em nada no crescimento, mas ajudou no fato de não ressecar meu cabelo e ser muito cheiroso. Eu gostei por essa parte, não gostei porque não ajudou no crescimento. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.